Música Vamos lá, vamos tratar agora de um assunto tão importante que é a desconsideração da personagem jurídica. Mas vamos focar no Código de Defesa do Consumidor. Quando eu falo da desconsideração da personagem jurídica, engraçado, né? Hoje no Código de Processo Civil ela é tratada como uma intervenção de terceiro. Nós temos aí cinco intervenções de terceiro. A primeira assistência, que subdivide lides consorcial e simples. Temos a denunciação da lide, que tem a ver com o contrato de seguro. Temos chamamento ao processo, que tem a ver com o fiador. E temos as duas novidades do CPC. As duas novidades, nós temos o incidente de desconsideração da personagem jurídica e o amigo escure, o amiguinho da justiça. Então, cuidado, hein? Por mais que esse instituto seja tratado no Código de Defesa do Consumidor e também no Código de Processo Civil, ele tem uma classificação aqui muito tipificada, vamos dizer assim, muito determinada na relação de consumo. Nós vamos enxergar isso, vamos esclarecer isso com base no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos aí a desconsideração da personagem jurídica lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. O juiz poderá desconsiderar a personagem jurídica da sociedade quando, em detenimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos do contrato social. Então, pode o juiz, através do pedido do autor, o consumidor, fazer a desconsideração da personagem jurídica. Quero lembrar a você que a desconsideração da personagem jurídica, eu processo a empresa. A empresa não tem dinheiro, aí vai para os sócios. E vice-versa, pode ocorrer de forma inversa, que chama, em teoria, da inversão da desconsideração da personagem jurídica. No Brasil, hoje, é muito utilizado, em todos os ramos do direito. Então, muita atenção a isso, eu espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.